Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a banda Um Toque Novo. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo. Pois é, rapaziada, essa notícia que eu vou trazer pra vocês é super importante pra você que curte a rochadeira das antigas e pra você também que não curte, cara. Porque com certeza você já ouviu falar da banda Um Toque Novo. Porque é impossível você não ouvir alguém falar porque essa banda fez muito e muito sucesso ali nos anos de 2006 até 2008, 2009 e por aí. E essa notícia, com certeza, você vai bater o coração bem mais rápido agora. A banda Um Toque Novo está de volta. Isso mesmo, cara. A banda Um Toque Novo já está de volta no mercado aí pra alegria de todos os fãs que curtiu a banda naquela época e que hoje sente falta daquela rochadeira das antigas. Aquela rochadeira que fazia o corpo mexer. E eles usaram suas redes sociais para falar que a banda está de volta. Não basta só nós ter a alegria de ouvir a banda Bonde Do Maluco de novo, cara. Porque o CD está muito top. Então, de nós ter o Bonde Do Maluco, agora nós vai ter Bonde Do Maluco e um Toque Novo. Isso vai ser bom demais da agora pra frente, cara. Então, se você não escutou ainda o CD do Bonde Do Maluco, cara. Ouça, porque está muito top. Eu gostaria que vocês que já escutaram comentassem aqui embaixo o que foi que vocês acharam do CD do Bonde Do Maluco. E se você não escutou ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e poderem assistir. Porque os caras trouxeram todas aquelas músicas. E vou falar pra não dar spoiler. Eu quero que você vá lá e ouça, porque aquelas músicas que fizeram sucesso naquela época e que fizeram nós balançar nossos pais, nossas avós, nossos bisavós está tudo de volta em um só CD. Então, gente, eu gostaria que vocês ouvissem, porque está muito bom. Então, voltando a um Toque Novo, os caras estão de volta. É muito satisfatório pra todos os fãs ver a banda do Toque Novo de volta. Não seria bom nós escutar só algumas músicas das antigas pra nós relembrar um pouco. Então, vamos lá, algumas músicas que fizeram sucesso de um Toque Novo. Bom dia, né, gente? Bom demais, um Toque Novo. E voltando agora vai ser uma alegria muito grande. Então, gente, a banda está de volta. E assim, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal e ativassem as notificações pra vocês serem lembrados toda vez que eu postar vídeo novo relacionado ao Rocha Neira. E se você quiser saber a data do lançamento do CD de um Toque Novo, é só ir lá no meu Instagram, Emerson Weasley, tá aparecendo aqui, ó. Que lá eu vou falar pra vocês quando é que vai ser o lançamento do CD. E se você não tiver Instagram, é só se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês serem lembrados, porque eu vou trazer pra vocês aqui quando vai ser o lançamento do CD de um Toque Novo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi só pra falar isso pra vocês, que a banda do Toque Novo está de volta. E eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele velho like no vídeo aí pra estar ajudando a gente e pra eu saber que vocês gostaram. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto!